Sérgio Pérez vai permanecer na Red Bull para o final da temporada e vamos responder também perguntas dos membros. Tudo isso agora. Últimos dois dias da promoção de Dia dos Pais na Paddock BR. Somente até o dia 31 você poderá ganhar uma camiseta totalmente na faixa em compras acima de 300 reais. Basta colocar os produtos no carrinho, quando somarem 300 reais você coloca mais uma camiseta. E aí coloca o cupom PAIZÃO para ter a camiseta batida e também frete grátis. Em compras abaixo de 300 reais você usa o cupom RESSACF1. Então não perca, somente até dia 31. E jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores preços para vocês. Tem também o Windows 11, o pessoal comprando muito o Windows 11. Adquira pelos melhores preços com o link aí da descrição. Vamos responder as perguntas dos membros e falar sobre o principal assunto do dia, que é a permanência de Sérgio Pérez na Red Bull. Então vamos começar falando de Mercedes aqui nas perguntas. O Vitor pergunta o seguinte, por que Hamilton demorou tanto para buscar Russell mesmo tendo um pneu de metade da vida do companheiro de equipe? Não seria melhor gastar enquanto novos e depois gerenciar já na frente como fez o Russell? E o Vitor também já emenda, a Mercedes provavelmente sabia que o Russell poderia ficar com pouco combustível no final. Será que não tentaram aproximar ou até trocar ele com o Hamilton e depois destrocar para não passar o papelão da McLaren na corrida anterior? Bom, Vitor, vamos responder primeiro aqui a pergunta sobre a estratégia do Hamilton. Hamilton não sabia que o Russell ia para uma parada, assim como a equipe esperava também uma estratégia de duas paradas para o Russell. Isso o Hamilton disse em entrevista pós-corrida. Então, na verdade, eles ficaram naquela expectativa de que ele ia parar em algum momento, só que o Russell foi bancando a estratégia, foi bancando, bancando, até que chegou no final. E o problema do Russell não foi combustível, ok? Como eu disse no vídeo de ontem, recomendo que assista, a pesagem do carro nesse caso é feita sem o combustível. Eles retiram o combustível e ali é peso piloto mais carro. Então o problema dele é que ele não conseguiu ter o peso por conta dos pneus. Agora vamos passar para a McLaren. O Adriel pergunta o seguinte, se Piazza tivesse esticado mais o Stint antes de parar nos boxes, teria vencido por seu bom ritmo de corrida? Aí o Daniel, como explicar o baixo desempenho do Norris num momento em que Verstappen larga lá atrás e ainda com o Piastri no pódio? E o Petrov, apesar do long run da McLaren e o TL2 ter apontado o melhor ritmo com o máximo e médio, a performance real soou um tanto quanto decepcionante. Acredita que faltou ritmo ou foi a Mercedes que roubou a cena? E o que pode ter explicado tal cenário? Então respondendo um por um aqui, Adriel. O Piastri, na verdade, o que tira dele a possibilidade real de vitória é o erro nos boxes quando ele quase atropela ali o mecânico. Ele perde cerca de dois segundos naquela parada. Se você olhar esses dois segundos com a margem que ele chegou nos seus adversários, ele teria uma chance real de ultrapassagem nas duas Mercedes algumas voltas antes. Então foi isso que tirou a possibilidade. Mas é claro que estratégia, quando a gente fala principalmente de início de corrida, é muito difícil de prever alguma coisa. Se ele tivesse, talvez, numa primeira parada, esticado mais, pra lá na frente ele também ter pneu mais novo no final, talvez fizesse diferença. É um pouco difícil, mas o último pit stop dele, com certeza, foi crucial pra isso. Já o desempenho do Norris, o próprio Norris disse que estava satisfeito com o carro e com o desempenho. Ele só ficou preso atrás do Verstappen, que teve no top 3 de performance. Nós citamos isso em vídeo também ontem, dêem uma olhada, falamos da performance geral da corrida. Então o Norris, na verdade, ele teve um bom ritmo. O azar dele é que ele pegou um Verstappen que também estava lá atrás. Senão o Norris ia ter passado, pessoal. E o Verstappen manteve um bom ritmo de corrida em si. Então o Norris deu um certo azar, mas aí azar porque ele errou no início da corrida. Você teve um quali ruim da McLaren, somado a uma largada ruim do Norris. Ele perdeu pontos. A verdade é que o Norris saiu como o grande derrotado dessa corrida. Era a corrida pra ele tirar muitos pontos do Verstappen e ele acabou perdendo pontos pro Verstappen. E sim, foi a Mercedes que surpreendeu, tá? A McLaren, como eu falei, teve um ritmo muito forte. O Piastri andou no mesmo ritmo do Hamilton praticamente. Foram os dois mais rápidos da corrida. E o Norris andou bem, se mantendo ali atrás do Verstappen. O negócio é que a Mercedes mudou a configuração de sexta pra sábado. No sábado choveu, a própria Mercedes disse que não sabia se ia funcionar. E funcionou, deu certo. Então a Mercedes conseguiu modificar o seu carro de forma a ganhar muita performance de sexta pra sábado. E aí quando foram pro seco no domingo, funcionou muito e surpreenderam. O que é legal porque agora nós temos três equipes brigando efetivamente lá na frente. O Robert coloca... Que metade de campeonato, na sua opinião, qual a ordem das quatro equipes mais fortes em desempenho de pista nessa primeira metade? Vou deixar a minha opinião aqui. McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari. Bom, Robert, é um pouco difícil dar um grid agora porque, como nós vimos nas últimas corridas, as coisas embolaram. Se eu for pegar as últimas três, quatro corridas, essa vai ser, na verdade, McLaren e Mercedes juntas, talvez com uma leve vantagem pra uma ou pra outra em alguma pista. Red Bull em terceira e Ferrari em quarto. Se você volta um pouco mais pra falar de outras corridas, aí a Red Bull passa a Mercedes. Se você volta lá pro início do campeonato, aí você vai ter McLaren e Red Bull muito próximas, com a Mercedes e Ferrari também muito próximas. Então, depende de quando você tá fazendo essa avaliação. Se forem as últimas quatro corridas, que eu acho que é uma avaliação um pouco mais interessante nesse momento, a Mercedes é a principal equipe vinda muito de perto pela McLaren e a Red Bull atrás com a Ferrari mais atrás ainda. É difícil fazer essa ordem da primeira metade. Se for pegar por média, aí você vai ter McLaren, Red Bull e Mercedes muito próximas, com a Ferrari também ali chegando próximo, pegando média da primeira parte, porque a Ferrari andou bem no início, a Red Bull tava muito bem no início, a Mercedes e a McLaren estavam mal. Então, você vê que fica bem parelho ali na média. Agora, vamos para a Red Bull. Gustavo perguntando, tive uma impressão que a Red Bull estaria mais forte no GP por conta do Qualy em condições de chuva. A disparidade do tempo do Verstappen foi no braço ou o carro responde melhor em condições de chuva? Os dois, Gustavo. Com certeza os dois. O Verstappen é um exímio piloto de chuva, nós já sabemos disso. E o carro da Red Bull estava acertado para uma configuração que favorece a chuva. Ele tinha mais pressão, você vê que no segundo setor o Verstappen voava e isso ajuda muito em condição de pista molhada. Então, essa junção carro-piloto fez com que ele tivesse aquele Qualy fora de série dele e foi o que eu falei no vídeo, acho que do próprio Qualy. Temos que esperar para ver se foi apenas a chuva enganando. E realmente foi, por conta da configuração do carro e do piloto, obviamente. Aí o Vini já aproveita para falar de mercado de pilotos. Com a evolução da Mercedes, parece natural aumentarem os boatos sobre o Verstappen. E aí ele coloca o Russell nessa brincadeira falando se o Antonelli fica sobrando nessa equação porque o Verstappen iria para a Mercedes, o Russell não poderia então, além de ser uma opção para Audi, acabar parando na Red Bull? Vini, eu vou te falar que é possível, tá? Porque nós já vimos ao longo dos anos que o mercado de pilotos da Fórmula 1 não tem possível. Juras de amor acontecem só enquanto você está vencendo, está com um carro bom. A partir do momento em que a Mercedes tiver Verstappen e Antonelli para colocar no carro, o Russell vai rodar. E se ele rodar, ele se torna uma opção viável para qualquer equipe do grid. O Russell é um piloto hoje que atrai qualquer olhar. É um piloto que qualquer equipe de ponta vai querer. Então Ferrari, Red Bull, McLaren vão ficar de olho no Russell se ele ficar livre no mercado. Não seria nenhum absurdo e a opção da Red Bull acaba sendo viável por ter esse problema com o companheiro do Verstappen. Ninguém funciona ali ao lado do Verstappen, só o Daniel Ricciardo que deu certo há alguns anos. O que nos leva à última pergunta, que é do Breno. Depois dessa corrida, Pérez com o pior ritmo entre os oito primeiros em uma Red Bull que é muito forte em Spa, já pode dar adeus à Fórmula 1 e outra. Ricciardo foi flagrado conversando com Max e Horner. O que você acha? Isso aqui eu já vou deixar para vocês cinco matérias na descrição falando sobre a situação de Ricardo e Pérez no grupo Red Bull. As matérias que estão saindo desde ontem, final do dia até hoje, dão conta de que Pérez vai ficar para o segundo semestre. E por mais que aquela conversa entre Ricardo e Horner, Max, tenha parecido que ele vai ser contratado, que eu também fiquei com essa impressão, oficialmente, pelo menos, a Red Bull disse que não vai trocar os pilotos. É claro, gente, pode ser que quando estiver chegando ali o próximo grande prêmio, voltando às férias, a Red Bull anuncie a mudança. Pode acontecer? Claro, e vindo da Red Bull, a gente não fica surpreso. Mas hoje, dia 30 de setembro de 2024, a posição oficial da Red Bull é de que Sérgio Pérez permanece, porque não há opções viáveis, até porque o Ricardo também não está fazendo uma grande temporada. A esperança do Ricardo é pegar o carro da Red Bull e andar bem, porque ele se deu bem com esse carro da Red Bull anteriormente. Já a esperança do Pérez é a Red Bull continuar sem opções, sem opções de grande impacto. É aí onde entra, por exemplo, o Russell, que a gente estava falando. Mas o Sainz seria essa opção. E se o Sainz assinou com a Williams, eu até coloquei no Twitter, é porque a Red Bull já chutou, já falou, olha, não vai rolar. Aí fica entre Pérez e Ricardo. Tá rolando aí também uma conversa de que a Red Bull vai fazer testes com o Lawson e com o Ricardo, mas seriam carros diferentes. Aí você fala, pô, como é que eles vão avaliar, então, a performance em carros diferentes? Tá tudo muito nebuloso. Mas o fato é que nas cinco matérias que você vai ler aí embaixo, Sérgio Pérez permanece na Red Bull e Ricardo permanece na RB. As duplas ficarão ainda intactas para o segundo semestre. O que vai ser para 2025, não sabemos. Mas a Red Bull toma uma decisão ousada e, ao meu entender, burra. Porque o Campeonato de Construtores está claramente sendo ameaçado. E só não está mais ameaçado porque a McLaren agora está tendo também a rivalidade com a Mercedes. E a Mercedes está roubando esses pontos da McLaren. Caso contrário, a McLaren já estaria muito mais em cima. Muitos pontos perdidos pela McLaren nas últimas provas. Então a Red Bull toma uma decisão ousada e burra, que eles vão torcer muito para no segundo semestre vingar. Coisa que, até o momento, não parece que vai acontecer. Bom, esse foi o nosso vídeo respondendo os membros e já passando para vocês a situação da dupla da Red Bull. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!